No vídeo de hoje a gente vai estar utilizando a maior textura já feita no Minecraft. Eu vou estar jogando uns Bad Wars e uns Duos e a gente vai descobrir juntos se essa textura vai me ajudar ou me atrapalhar nos PVPs. Então já deixa seu like, ativa o sininho aqui do canal e não esquece de entrar no novo Discord que eu criei aqui pra comunidade do canal. Lembrando também que eu faço live todos os dias na Twitch e o link vai estar aí na descrição pra vocês também. Enfim, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Eu acho que não tem chance disso daqui dar errado. Talvez não seja tão difícil quanto eu tô imaginando, mas eu já tô com a textura. Bom, essa textura ela só aumenta alguns itens, então não é tudo que vai ficar aumentado. Aumentado? Mas é isso, é alguns itens eles ficam realmente bem grandes. Eles realmente aumentam um pouco o tamanho. Ó, antes de tudo eu queria falar que eu tô jogando na 1.12. Então se eu estiver horrível nesse vídeo é por causa disso, tá? E porque eu acabei de acordar também. Então eu tenho duas desculpas e é isso aí. Eu acho que se não me ajudar a bater de longe isso daqui, nada vai me ajudar, tá ligado? A não ser um hack. Meu Deus, olha o tamanho dessa varinha. Olha o tamanho da varinha, velho. Varinha não, varão. Beleza. Consegui dar aí uma afastada com o cara com a varinha. Ele comeu uma red. Olha o tamanho da maçã, bicho. O cara tá comendo red aqui atrás de mim. Como ele comeu duas, eu vou comer uma só pra eu conseguir dar uma peitada nele. Meu Deus. O problema é que atrapalha eu enxergar. Olha o balde. Olha o tamanho do balde. Eu sou, eu sou... Mano, olha o cara do arco. Meu Deus, olha o tamanho do arco. É tudo muito grande. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar enquanto eu come uma maçã. Tá, calma. Eu não consigo enxergar direito enquanto eu come uma maçã. Eu não sabia disso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem que comer maçã de F5. Ok, eu tirei. Beleza, beleza. Será que vai dar pra matar? Uh, matei. Tá, beleza. Nossa, o cara ali tinha pego um balde d'água gigante. Olha o meu machadinho, galera. Meu machado tem três vezes o meu tamanho. Eu acho que é normal isso. Ah, velho. O cara vai ficar construindo. Vamos PVP, cara. Por favor. Beleza. Beleza. Dá pra combar com essa textura ainda. O cara come uma red. Beleza. Já fiz ele gastar. Ah, eu não consigo enxergar, velho. Eu não consigo enxergar enquanto eu come uma maçã. Que agonia. O cara pode estar vindo pra cima de mim. E eu não vou nem saber. Beleza. Uh, 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 uh. Matei. Eu acho que a maior dificuldade é enxergar o que você tá fazendo, tá ligado? Principalmente que essa maçã aqui. A maçã é muito grande, velho. Não, a espada é pior, velho. A espada é pior que você perde a concentração de mirar no cara, tá ligado? E tirando que a galera aqui tá jogando tudo na 1.7. E eu tô na 1.12, né? Então já tem a desvantagem de... Meu Deus, eu não consigo enxergar! Tá, calma. Eu não quero deixar esse cara ganhar de mim. Mas também tá meio complicado aqui pra mim. Beleza. Uh, matei! Não dá pra enxergar o cara direito, velho. Beleza, puxei aqui um... Um... Um V1 de sopa. Só pra gente ver como que é. Mano, se eu ganhar, o cara tem que ser meio... Meio perdido. Porque é horrível jogar um V1 na 1.12. Eu não sei. Parece que diminuiu a distância que você bate nessa 1.12, tá ligado? Eles deram 1.8, na verdade. Parece que deu uma diminuída. Parece que eles tão diminuindo cada vez mais da onde você pode bater. E simplesmente é horrível, mano. Os caras me batem muito de longe. Será que é a espada? Será que é por causa dessa espada gigante? Eu devia bater mais de longe, né? Faz mais sentido. Tá, o cara aqui não tem uma mira tão boa. Então vai ser um pouco mais suave pra mim. Nossa, olha isso. Opa, matei. Mas é pra ser mais difícil, mano. É pros caras baterem mais de longe. Se eu tô acertando, é porque os caras tão errando mira, tá ligado? Se eu tô conseguindo bater nos caras, é porque eles tão errando mira. Porque é 1.7 é pra ter bem mais vantagem. Ó, ó o combo. Ó o combo do espadão, fi. Nossa, bati mil e uma vitórias em vídeo, galera. E ainda o pay de rank aqui. Tamo aqui no Bad Wars, então, galera. Vamos lá. Mano, olha isso. Olha o que eu descobri. Que incrível. Cadê? Cadê o ouro? Aí, ó o tamanho do ouro, velho. Tá, perdi tempo ali tentando ver o ouro. Mas acho que dá tempo ali de chegar antes dele proteger. Ai. Ai, não deu tempo. Tudo bem. Eu não comprei TNT. Tá, o cara aqui desistiu. Tá tranquilo. Acho que eu vou tentar fazer um TNT Jump ali pro meio. Porque eu não queria ficar gastando bloco. Uh, funcionou. Ok, tô no meio. Alguém já tá vindo pro meio? Não, mas o Rosa tá rushando. Eu vou então matar o Rosa. Porque ele tá meio perigoso, né? Tá, ele caiu, velho. Droga. Já que ele caiu, eu vou pegar essas esmeraldas. Porque... Eu acho que ele tava indo pro lado da minha cama. E eu não tô muito afim de perder a minha cama. Então eu quero tentar matar ele meio rápido. Ok. Ai. O cara tá... O cara tá bolado. Uh. Mano, eu quase perdi esse PVP, velho. Bom, sorte que eu eliminei o Rosa. Porque ele realmente tava bem forte. E agora eu também consigo comprar armadura... Ahn... De diamante, né? Já que eu ainda não perdi a cama... Vou aproveitar. Bom, esse cinza ainda tem cama... E... O amarelo não tem. Então... Ah, ele acabou de morrer pro Void. É sério isso, cara? Sério que você acabou de morrer pro Void, amigo? Ah, é complicado, né, cara? Beleza. Eu tenho armadura de diamante. Então eu vou acabar sobrevivendo. Vai dar pra destruir a cama dele. E... Meteu o pé daqui. Ok. Eu não preciso meter tanto o meu pezinho, na verdade. Esse cara tá meio distraído. Uh. Ah, velho. Bom, eu sou o único que tem cama, então não faz mal ter morrido. Como eu disse, jogar PVP nessa versão é bem difícil. Mas tá suave. A gente já matou todos que precisava. Agora é só tentar acabar com eles no PVP, né? E o banco também eu tenho armadura de diamante, né? Então eu tô bem suave, na verdade. A cama do cinza é pra lá. A cama não, né? A ilha do cinza é pra lá. Será que ele ainda tá ali? Ele tá, mano. Olha. Será que eu consigo acertar uma Fireball, velho? Ok. Uma Fireballzinha. Nada mal. Nada mal. E é isso, então. Bom, galera. Essa foi a maior textura do Minecraft. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Ah, como eu disse, eu já tinha jogado uma partida de Bad Wars com ela antes. Então eu não me surpreendi tanto. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E falou.